Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma make, gente, ó, azul, meio roxa, não sei explicar. Eu fiz essa make, eu nunca tinha feito essa make antes, fiz aqui com vocês, então eu espero que vocês gostem muito. Essa é a make que eu tô usando nos meus vídeos aí da semana. Espero que vocês gostem muito, fiz com muito amor e carinho. Vem de pijama, que é minha marca registrada agora na quarentena, né, ficar usando pijama pra gravar vídeo, mas eu expliquei mais pra frente, enfim. Espero muito que vocês gostem dessa make e curtam aí o tutorial. Então vamos lá, tô com o meu pijaminha aqui, que é minha marca registrada. Vocês sabem que vocês já são de casa, né, gente? Então a make, pelo menos, eu às vezes gravo vídeo de pijama, vocês já estão acostumados, mas a make eu gosto de fazer de pijama, porque é assim, eu acordo, faço meu skincare e venho aqui e sento na minha mesinha pra fazer a minha make. Essa make, gente, pode dar muito errado, porque eu nunca fiz essa make. As outras eu já tinha feito e fiz com vocês. Agora, eu vou fazer uma make com vocês, vou começar com esse primer aqui da Urban Decay, que pra mim é o melhor que existe, é o Wireshadow Primer Potion. Eu gosto desse aqui, ele é o sem cor, tá? Tem uns que são coloridinhos e etc. Eu gosto muito desse aqui, eu vou dando batidinha nele aqui nos olhos. E assim, pode dar muita merda, por quê? Porque nós vamos fazer uma make bem colorida, que eu nunca fiz antes. Então, pode dar merda, mas fé no pai, tá? Vamos lá, vou começar fazendo aqui. Eu vou começar com essa paletinha aqui da Mary Kay. Eu tô fazendo pra cá, porque aqui tá um espelho. Eu vou começar com essa paletinha aqui da Mary Kay, que eu comprei da Bruna. Minha revendedora Mary Kay, vou deixar os contatos dela aqui embaixo. Eu não vou saber o nome da cor, a Bruna vai, porque eu pedi tudo pra ela na época. E eu vou começar passando esse marrom bem clarinho aqui, por quê? Porque eu só quero dar uma profundidade pra esse olho. Entende? Eu não quero que fique a cor marrom em si. Eu quero dar uma profundidade pro meu olho, pra make ficar mais bonita. Então, eu venho. Ele é um marrom, vocês podem ver, mais clarinho. É um pouco mais escuro que meu tom de pele. Esse lápis aqui é um lápis da MAC, é o 224. Gosto muito dele quando é pra esfumar assim, sabe? Bastante. Quando é pra fazer um esfumadão assim. Então, ó. Tá vendo? Quase não alterou a cor. Aí, já agora, gente. Tô chegando mais pra frente. Já agora, nós vamos usar o seguinte. Nós vamos usar outro lápis pra esfumar. Outro pincel pra esfumar. Só que um pouco mais fininho. Que é esse aqui da Macrylan Professional M134. Eu vou usar essa sombra aqui, porque foi a única azul marinho que eu achei. Que não tem... Porque eu não tinha, mas pode ser qualquer azul marinho. É um pigmento prensado. Eu não quero que ele fique muito forte, tá? Então, eu vou pegar aqui, assim, bem na ponta do pincel. Ó. Tá vendo? E vou dar uma esfumada nele aqui, ó. Não... E vou dar uma esfumada nele aqui. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou passar pro outro olho. Pronto. E esfumado isso, eu vou vir com essa paleta aqui. Let it shine. Da Mariana Saad. Pra Oceane. E eu vou usar essa aqui, ó. Neptune. Gente, eu vou usar com o dedo mesmo. Ela é muito macia. Pronto. Aí eu vou limpar meu dedo. Pera aí. Vou limpar meu dedo. E vou vir com esse aqui, que eu esfumei o azul. E vou esfumar isso aqui com a mão bem levinha. E como que eu faço isso? Pegando na ponta do pincel. E vou... Pronto. Pra vocês aí tá bem esfumado. Só que saiu um pouco da minha pálpebra móvel. Então, eu vou voltar com ela. E vou dando batidinhas. Pra na pálpebra móvel... O que que é pálpebra móvel? É essa aqui, ó. Onde a gente move. Basicamente. Vou voltar com ela... Pra... Deixar aqui mais forte. É isso que a gente quer. Vou pegar o pincel e ir só aqui em cima, assim. Pronto. Dá uma limpadinha que já volto. Vou fazer o outro. Pronto. Agora vamos fazer a parte de baixo dos olhos. Vou pegar a mesma sombra. Essa aqui. Um pincel chanfrado. Esse aqui é mais grossinho. Aí você passa fora da linha d'água. Eu gosto... De ir passando assim, ó. Vou dar mais uma esfumada. Eu limpei o pincel com esse limpa-pincéis aqui da Max Love, tá? Você espirra num papel? Alguma coisa do tipo? Solucei. E... Vou trazer um pouco mais pra cima. Mão leve, pegando só a borda. Mesma coisa desse lado. Mão leve. Só a bordinha. E vamos ao iluminado abaixo da sobrancelha. Como essa sombra tem bastante brilho já, eu vou pegar um pincel... Cadê meu pincel oficial de... Vou pegar um pincel, vou usar essa sombra aqui que não tem nenhum brilho da Mary Kay. E vou fazer aquele truque que a gente já conhece. Já vou fazendo as makes e guardando o pincel, guardando isso, guardando aquilo. Porque vai me dando nervoso muita coisa aqui em volta. Aí, gente, eu vou usar um lápis preto. Que eu falei pra vocês que eu tenho gostado muito de usar. Vou usar esse aqui da MAC, o Engraved. Pronto. Agora eu venho com o delineado. Vou usar o Engel da Bruna Tavares. Que eu gosto muito, 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 muito. Que é esse aqui, ó. BT Gel Ink. Vou usar. Gente, ele vem muito cheio. Fiquei impressionada o dia que eu vi. Deixa eu achar o meu pincel. Vou passar com esse aqui, ó. Que é bem fininho. Ah, não. O meu tá aqui, gente. Que louca. Cadê, 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 cadê? Eu vi ele aqui. Minhas coisas ficam um pouco innecessárias. Um pouco nisso. Porque eu ia muito pra casa do Gabriel, né. Agora no isolamento, não. Mas, ó. Aquele da Dye Makeup 019. E eu vou colocar um pouquinho de diluidor da mesma marca. Não, da mesma marca, não. Esse aqui é a Tb Make. Vou colocar uma gotinha, porque eu acho que fica mais fácil. Vai. Pronto. Agora eu vou colocar uma gotinha e vou fazer, tá? Nos dois olhos. Natomiast, você vai fazer. Tb. Vai. Tb. 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 Vez. Tb. 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 O ponto delineado pronto Vou limpar o pincel, mas agora eu já vou lavar Eu deixo um potinho, isso é uma dica muito legal Eu deixo um potinho aqui na mesa Só com pincéis que eu tenho que lavar E daí toda semana eu lavo Pincel e esponjinha eu lavo de 3 em 3 dias Mais ou menos, dependendo de quanto eu for usar Tá? Então agora, vamos pro cílio postiço Vamos pro cílio postiço Deixa eu guardar aqui, pronto Já volto, vou preparar ele aqui Enquanto a gente espera secar A gente passa nos cílios de baixo Eu amo essa máscara de Colossal Com a prova d'água Por quê? Porque senão eu fico igual um panda aqui Então eu gosto muito dessa E depois eu venho com essa aqui da Avon Do Ouricinho, só pra... Vocês vão ver aí, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E ó, vou mostrar pra vocês O cílio, ele tem que tá assim Eu vou deixar no final do vídeo Como eu sempre falo Os vídeos de make eu sempre deixo no final Um ensinando o delineado gatinho E o outro ensinando a pôr o cílio, tá? Pronto Agora eu venho com essa máscara aqui da Avon Que ela tem tipo um ouricinho na ponta E eu termino aqui o trabalho da Decolossal Eu gosto de muitos cílios, gente Eu gosto de cílios imensos Eu gosto de cílio embaixo De cílio em cima Eu gosto desse jeito É pessoal mesmo Então é isso, gente Nossa make tá pronta Vou tirar aqui os... Coisinho que tava prendendo meu cabelo Nossa make tá pronta Eu vou chegar mais pra trás pra vocês verem Ó O usamos hoje, hein O batom que eu tô usando É um dos que eu mais amo Que é o Fou Da MAC E Pra dar o gran finale Eu vou vir com esse iluminador aqui Da Louis Ance Difícil de abrir A Avon Com o que eu usei mesmo Da Quem disse Berenice Vou pegar E ó Arco do Cupida Olha como dá uma diferença E é isso, meu povo Make pronta Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que no meu Insta Que eu vou deixar aqui embaixo Eu tô fazendo algumas makes também Toda semana Makes mais... Menos elaboradas Eu espero que vocês gostem muito Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau